O teatro me ajudou mais do que eu esperava. Eu posso me relacionar melhor com as pessoas agora. Devido a isso, eu finalmente pude falar para a menina que eu gostava que eu gostava dela. E por causa disso, eu sou muito grato ao Abel, à oficina, aos meus amigos e ao teatro. Oficina de Atores Abel Santana, há 10 anos, formando atores no Espírito Santo.